E nós vamos falar hoje sobre técnicas de entrevista na representação facial e corporal humana. Aí eu vou chamar daqui a pouquinho o Pedro, que ele já tá por aqui. E o Pedro, assim, ele é um especialista nessa área, né? E ele foi um dos primeiros a fazer, eu acho que ele é um dos únicos, né? Que faz essa parte de representação corporal, além da facial, né? E é muito interessante, eu acho que quem assistiu a live um tempinho atrás aí pode verificar um pouco do trabalho dele, né? Que show de bola! E aí nós vamos dar continuidade nesse assunto aqui hoje, né? Então, assim, o Pedro, gente, eu vou falar pra quem ainda não conhece, né? O Pedro, ele é bacharel em Direito, né? Ele é perito papiloscopista, mas a formação dele é em Direito, né? Ele já, ele se formou aqui no Instituto de Ensino Superior de Olinda. Ele fez uma faculdade de comunicação e turismo também de Olinda, uma pós-graduação em perícias forenses. Fez vários cursos, né? Da Senasp, aí, de investigação de estupro, retrato falado, análise criminal, investigação criminal, formação de formadores. Ele é docente da Academia de Polícia lá de Pernambuco, né? Tanto pro curso de formação dos alunos da Polícia Civil de Pernambuco, quanto o curso de treinamento pra peritos patiloscopistas também de diversos estados. Ele também trabalha aí num curso de pós-graduação em perícias forenses, né? E foi palestrante já em vários congressos, seminários, né? Congresso Brasileiro de Identificação em Perícias Papiloscópicas e Necropapiloscópicas, Seminário de Perícia Criminal no Ministério Público de Pernambuco, Primeira e Segunda Jornada de Perícias Papiloscópicas de Pernambuco. Inclusive, eu conheci o Pedro em um desses congressos aí, que foi no congresso lá, se eu não me engano, foi lá em Bento Gonçalves, né? Que nós nos conhecemos, e eu pude ver o trabalho dele e admiro bastante, né? Então, eu vou chamar aqui o Pedro pra gente conversar. Tudo bom? Tudo bom. Boa noite, Tati. Você tá bem? Tô muito bem. E você? Coisa boa. Boa saber notícias boas, né? Sempre é bom, né? É, sempre é bom. Prazer, viu, de estar aqui com a gente de novo, Pedro. É sempre uma honra ter você aqui. E assim, né, eu tava explicando pro pessoal que hoje a gente vai dar uma continuidade daquele assunto que nós conversamos naquela outra oportunidade, né? Sim. Nós conversamos mais sobre o que era, né? A representação facial, corporal, humana. E hoje nós vamos falar um pouco sobre as técnicas de entrevista, né? Porque é um assunto bem complexo que não deu pra uma live só, né? Mas eu acho que quando se fala em perícia, você não... Parece que a hora é muito pouca, né? Você começa a falar e não para mais. Vai surgindo coisas, coisas, né? É sempre assim, né? E ainda quando nós somos apaixonados ainda, aí que não... É isso, pior ainda, né? A gente fica muito mais maluco com isso. Com certeza. Com certeza. Então, sempre... Oi, pode falar. Não, não, fica à vontade, fica à vontade. Então, aí assim, eu não sei se todo mundo que tá aqui hoje, né? Também assistiu... Oi, Marinalda! Oi, Alô, Pedro! Oi, Marinalda! Beijo! Eu não sei se o pessoal assistiu também a live que nós gravamos anteriormente, né? Mas só pra dar um... Só pra situar um pouquinho o pessoal, né? Você poderia falar um pouquinho o que é esse trabalho de representação facial? E corporal humana, né? Que você faz? Que eu tava explicando aqui que você é um dos únicos, né? Que faz essa parte de corporal, né? Eu, pelo menos, eu não... Eu não... Você que teve a iniciativa, né? Aqui no Brasil e... E eu não tinha escutado de outra pessoa, outro perito patiloscopista fazendo esse trabalho, né? Explica um pouquinho pro pessoal, antes da gente partir pra falar sobre as técnicas, né? De entrevista. Porque pode ser que tenha pessoas que não assistiram, né? O nosso... É a nossa conversa anterior, né? Ah, legal. Boa noite, boa noite, Tati. Boa noite a todos que estão nos assistindo, né? Eu queria dizer antecipadamente que é uma honra muito grande estar aqui. É um prazer, um privilégio de estar aqui, né? E eu me sinto com muita alegria de poder dividir um pouco das coisas que eu aprendi nesses dez anos pra os outros peritos. Como eu já falei anteriormente no nosso papo, você adquirir um conhecimento durante a sua vida e não poder repassar pra ninguém e eu acho que você não fez nada de importante na Terra. Então, eu acho que todo conhecimento, por mínimo que seja, eu acho que você tem que transmitir pra alguém pra que alguém melhore e consiga divulgar pra outras pessoas e assim fazer essa rede, né? Umentar essa rede de conhecimento de todo mundo. Bom, a representação facial e corporal humana... A facial todo mundo já conhece, que foi algo que surgiu ali com Alfonso Bertilon lá em 1890 e pouco, por aí. Aliás, antes um pouquinho, né? Não, 1800 mesmo. E todo mundo já conhece, né? Uma técnica que é utilizada... Foi em 1789, não foi, Roberto? Não, ele nasceu em 1800 e alguma coisa. Ele morreu de novo, né? Eu acho que ele tinha, acho que 50 e poucos anos quando ele morreu. E eu acredito até, já falei, comentei aqui, eu acredito que foi muito desgosto, né? Porque toda a tese que ele criou a respeito dessa... Naquela bertilonagem, toda a técnica que ele desenvolveu e dedicou-se a definir da menor maneira possível, principalmente o retrato falado, que ele foi o grande criador, veio e que ele tinha uma crença muito grande, que era um divisor de águas, que chegava não só a identificar, mas como individualizar as pessoas. E não era isso, né? Não foi isso que aconteceu com a casa dos gêmeos, que você bem citou aqui, né? Não estou esquecendo. E daí, eu acho que... Teve uma desobusão muito grande, né? Não sabia ele que hoje todas as perícias, eu diria assim, todas as perícias, seja ela criminal, seja ela papiloscópica, ele tem um fundamento muito grande nessa coisa da antropologia, né? Dessa coisa da antropometria, né? Que o Bertilon criava, né? Nessa coisa de cores de olhos, né? De sinais, essa coisa sinalética toda que o ser humano carrega consigo, né? Então, ele jamais imaginava que toda aquela teoria e aquela prática que ele usava como comissário da polícia francesa chegaria ao ponto que é hoje, né? Porque hoje, cada vez mais, se aperfeiçoa ao trabalho que um dia ele criou. Então, eu acho assim que o retrato falado foi justamente isso. Foi uma dessas cria, digamos assim, de Bertilon. E que até hoje é utilizado no mundo inteiro por dar mais diversas formas. Hoje, com sistemas informatizados e também alguns desenhos. Que até eu comentei aqui sobre o desenho. Que o desenho tinha aquela coisa de trazer a característica do seu criador, né? E, às vezes, ela podia influenciar no resultado final, né? Dessa arte. E quando você passou isso para que ele fosse feito dentro de um sistema automatizado, você simplesmente passou para o depoente, nesse momento, a possibilidade dele escolher as peças vendo as peças. E não vendo sua mente, né? Então, isso ficou muito mais fácil hoje, mais dinâmico e, inclusive, mais rápido. Com recursos mais rápidos, né? Com resultados, assim, belíssimos. Como esse agora do colega nosso lá de Natal, né? Que foi publicado aí no grupo da gente. Belíssimo o trabalho dele. Eu fiquei, assim, de queixo caído. Esse rapaz tem um dom muito grande, né? De montar essas imagens e depois deixar ela de forma homogênea. Então, isso foi muito legal. Achei isso muito legal. E o retrato falado de corpo inteiro, ele surgiu justamente disso. Até eu falei aqui em uma viagem com um colega que está aposentado hoje, o Hinaldo, né? Que ele veio com aquela loucura. Rapaz, né? Podia fazer retrato de corpo inteiro, que era para botar a cabeça junto, não sei o quê. Do jeito que ele gostava de falar assim. E eu disse, cara, isso não dá certo e tal. E, conclusão, saiu do papel, né? E foi, assim, uma coisa muito importante, porque eu sempre digo que cabeça não anda sozinha, leva um corpo junto e o corpo traz muitas informações. Então, foi essa realmente a grande razão de você ter hoje o retrato falado de corpo inteiro. Os colegas que trabalham comigo, o Nil, né? O Márcio, que é uma pessoa, tem um poder de desenho e um trabalho digníssimo aqui no estado de Pernambuco, né? Que foi um dos precursores do retrato falado aqui. Ele também trabalha junto, ele já faz. A Solange, que é a chefe lá do setor, também faz. Foi uma das pioneiras aqui, também com o retrato falado. E eu e o Nil somos mais novos aqui, né? Então, nessa área, já temos 10 anos. Então, o que que acontece? O retrato falado de corpo inteiro, ele veio trazer essa gama de informações que antes você só via na face. E, principalmente, nos dias atuais que você tem que... Todo mundo usando máscara. É. Então, a dificuldade hoje de você identificar alguém te tornou bem maior. Porque se alguém colocar um óculos escuro, um boné e uma máscara, pronto, acabou-se. Então, ele só tem o que para mostrar? O corpo, né? Ou então, às vezes a pessoa está com um capacete, né? Pode estar de capacete. É quase isso, né? É quase o capacete de uma motocicleta de hoje. Na verdade, você lembrou bem, a sua analogia aí foi perfeita. Então, é quase o capacete, né? Porque você tem uma máscara, um nariz e boca. Um óculos escuro, botou um boné e acabou. Sumiu, cara, né? A face sumiu. Então, existem até alguns requisitos de cabelo. Você pode ver, beleza. Mas se for cabelo curtinho, piorou. Mas aí você tem o corpo. E o corpo traz isso. O corpo traz a roupa. O corpo traz o jeito de andar. O corpo traz sinais. O corpo traz marcas. O corpo traz cicatrizes, vestimentas, né? Traz adornos, anéis, assim, que botam no dedo e tal. Relógio. Ninguém anda trocando relógio todos os dias. Traz sapato, traz calça, bermudas, né? Sinais na perna, cicatrizes, tatuagens. E às vezes é isso que marca, né? Por exemplo, a pessoa tá com um anel e aí ela, por exemplo, agrediu uma vítima, tudo. Ela vai prestar atenção ali, né? Naquele objeto ali, né? Por exemplo, um colar, né? Uma tatuagem, né? É isso que chama mais atenção, às vezes, né? Do que, por exemplo, você pegar o rosto da pessoa. Exatamente. Então, se você une isso a uma máscara, a um outro detalhe pequeno que você conseguiu ver na vítima, você tem um recurso muito maior do que só tivesse aquela cabeça de máscara, óculos e boné. Aí a gente volta lá pra trás, pra Bertilon, porque nesse corpo é que você tá vendo justamente o que ele defendia há mais de um século lá atrás, né? O que? As marcas, os adornos, as cicatrizes, né? Tudo isso você tá trazendo hoje, porque hoje tá se tornando algo muito importante você fazer o corpo de alguém, né? Principalmente durante essa pandemia toda, que a gente não sabe quando vai durar isso. Eu espero que seja, que a gente comece a voltar ao normal, mas não tá sendo fácil, né? Então, eu acho que basicamente foi isso que saiu do retrato de corpo inteiro. E eu tive, assim, a felicidade, né? De ter feito o primeiro e positivamos com 12 dias, o segundo com 26 dias, né? O segundo trabalho que foi feito aqui. E isso cresceu muito. Agora, eu gostaria muito de mostrar a técnica pras outras pessoas também, nos outros estados, e que pudéssemos realmente fazer, né? Que todo mundo pudesse ter acesso a isso, a um banco de dados, e que começassem a usar essa técnica, porque enriquece muito mais o trabalho, você ia passar para o investigador muito mais informações, né? Pra que essa pessoa possa ser identificada, ou, aliás, pode ser diminuída o universo de suspeito, né? Pra ajudar a identificação dessa pessoa. Com certeza, né? E aí, a gente entra na nossa temática de hoje, né? Que a técnica de entrevista é o mais importante, né? Pra você obter todas essas informações, né, Pedro? E por que a entrevista é tão importante aí? Fala pro pessoal, pra confecção do... Eu acho assim, sabe? Se você entrar na internet hoje, você vai ver muitos conceitos de entrevista. Talvez você veja muito assim, conceito de entrevista, entrevista e reportagem. O que é um tipo de entrevista, né? Eu costumo dizer assim, que entrevista é qualquer conversa que haja entre duas ou mais pessoas, um na qualidade de entrevistador e outros, ou outras na qualidade de entrevistadas, né? E que seja, naquele momento, colhido informações para algum objetivo. Seja ele informativo, seja ele crítico, seja ele o que for. Então, acho que entrevista é isso. Entrevista é algo muito grande. Como, por exemplo, aqui você está me entrevistando. Sim. Né? Então, é uma entrevista. Você está me entrevistando. Você está fazendo perguntas para mim. Pessoas irão fazer perguntas aí, tá? Sobre o que é que eu faço, o que é que eu não faço, qual é a melhor técnica e tal. É uma entrevista. Eu estou respondendo perguntas. Eu estou sendo, aqui, de alguma forma, exigindo de mim algumas respostas para tirar dúvidas de alguém. Então, entrevista no seu grosso, na sua forma genérica, é isso. Mas, toda entrevista, seja ela para reportagem, seja ela de uma forma investigativa, seja ela de uma forma para trabalho, é uma entrevista. O que é que você quer com isso? Você quer conhecer o que aquela pessoa sabe a respeito de alguma coisa ou dela mesma. Então, em tese, seria isso, né? A entrevista. E por que a entrevista é tão importante para o retrato falado? Pelo simples fato. Você não constrói uma imagem se você não perguntar nada a alguém. Né? Alguém tem que chegar e te dizer, ou para você desenhar, ou para você montar uma imagem, mas aquela pessoa vai te dar essas informações. Você não tem como adivinhar o que é que ela tem. Não chegamos a esse nível ainda. Talvez um dia, lá na frente, como aquele Minority Report, né? Aquele filme que você já consegue ver algumas coisas no futuro e tal. Mas, por enquanto, a nossa realidade é outra, bem diferente. Bom, então, o que é que acontece? Você tem que chegar e tirar daquela pessoa informações, né? Que ela possa chegar e construir uma imagem que ela possa ser investigada. No nosso caso, no retrato falado, ser investigada. Não só do ponto de vista social, de uma pessoa desaparecida, ou do ponto de vista criminal, de alguém que cometeu algum tipo de crime. Então, ela, na minha opinião, eu acho que ela é a parte mais importante da construção do trabalho, do retrato falado, facial ou corporal. Porque sem ela, ele não existe. Eu acho a parte mais importante e mais difícil também, né? Pois é, pois é. Porque, eu digo assim, sabe, Tatiana? Se você for um exímio desenhista, você é aquele cara que desenha qualquer coisa. Se você ficar diante de alguém e você não souber entrevistá-lo, você não vai tirar nada dele. Você não vai montar imagem nenhuma, mesmo você com toda aquela habilidade. É importante você conhecer a arte, não tenha a menor dúvida disso. Mas também é importante você interagir com alguém. Você vê naquela entrevista a possibilidade de você montar algo que venha simplesmente trazer um resultado para aquela investigação. Por isso que eu acho que ela é de vital importância para um bom resultado num retrato falado. Eu acho que não tem como ser diferente. E aí vocês costumam seguir algum padrão, assim, nessas entrevistas? Ou é... Depende muito do tipo? É. Na verdade, é o seguinte. Eu acho que padrão para uma entrevista, a não ser que fosse, por exemplo, entrevista de trabalho, digamos assim. Uma entrevista de trabalho, você vai perguntar algo só referente. Não é porque... Não sei fazer o quê, tal, aquele... Então, é uma coisa muito direcionada. Quando você faz uma entrevista para a construção de um retrato falado, você tem, assim... Primeiro ponto, você tem dois caminhos. Você tem o caminho, por exemplo, de um depoente que é testemunha e um depoente que é vítima. De um depoente vítima que é de um crime mais leve e outro depoente vítima que é de um crime mais pesado, mais constrangido. Então, essa coisa do padrão, ele vai fugir muito. Por que ele vai fugir muito? Porque eu não posso tratar, numa entrevista, como eu faço para uma testemunha, do mesmo jeito que eu trago, por exemplo, para uma pessoa que sofreu uma tentativa de homicídio. Então, o crime que essa pessoa sofreu, ele é muito mais delicado de você tratar com essa pessoa, porque ela está ali completamente constrangida, traumatizada, sabe, Deus, como ela está ali. E para você tratar, é bem diferente. Então, realmente, eu não acredito que exista um padrão. E assim, pode até existir. O padrão é o seguinte, é você ter muita cautela para chegar ao objetivo que você está pretendendo com aquela entrevista. Isso, sim. Eu acho que esse padrão pode existir, tá? De você, mesmo que você fuja em determinados momentos, mas você nunca esquecer que o seu objetivo ali é colher informações para montar uma imagem e ela venha a ser investigada de uma forma inteligível. Porque não adianta você também construir uma imagem que você olha para... Bom, esse aqui desceu de uma nave ontem à noite. Isso não é um ser humano, isso é um ET. Você não sabe a reação que a pessoa vai estar, né? Assim, como o estado que a pessoa vai estar também, né? Então, assim, dependendo do tipo de pergunta, como que ela vai reagir, né? Porque você tem que sentir tudo isso para ver a aproximação, né? Que você vai ter. Exatamente. Deixa bem. Digamos que eu recebo uma solicitação de um autoritário, um autoritário policial, um delegado, para fazer um retrato de alguém que foi uma testemunha, né? De um determinado roubo, né? Um assalto, ele foi uma testemunha. Então, ele vai chegar, tá? É uma testemunha que você vai se aproximar, ele vai dizer, ó, rapaz, como é que você está? Tudo bem? Então, um papo, assim, informal, aquela forma de você fazer com que aquela pessoa confie em você, tá? Eu acho que é um primeiro ponto, você tentar estabelecer uma empatia com aquela pessoa, porque você não pode sentar na mesa. Opa, tudo bem? Você chegou? Ah, vai fazer a entrevista, senta aí. Ó, o cara senta. O cara já senta ali com medo, né? Pô, esse cara vai me comer aqui dentro, né? Vai me devorar, né? Ou então, se eu disser qualquer coisa errada, ele pega uma tonfa aí e poupou na minha cabeça. Não, não é assim. Você tem que tratar aquela pessoa de uma forma diferente mesmo, ele sendo testemunha de um crime, né? Então, você tem que tratar aquela pessoa com dignidade, e com que deve ser tratado todas as pessoas, não é? E outra, você tem que ver também naquela pessoa que ela tá ali pra ajudar. Porque ela pode chegar ali e dizer assim, ó, não, não vi. Não, o delegado mandou fazer pra cá. Como já aconteceu várias vezes comigo, né? Eu posso dizer comigo, a pessoa senta na minha frente e diz, olha, moço, eu não vi. O delegado disse que eu tinha visto e eu vim pra cá fazer. E às vezes a pessoa tá com medo também, né? Ah, mas é uma outra coisa. É bom você ter falado nisso. Tem pessoas que, quando sentam na nossa frente, a primeira frase que diz é assim, ó, doutor, eu tenho família. Quando uma pessoa diz uma frase dessa, o que é que ele está preocupado? Que alguma coisa ocorra com a família dele, com ele. Ele tá morrendo de medo ali. Então, a aproximação para um depoente vítima é diferente de um depoente testemunha. Testemunha, o depoente vítima, ele tá ali com vontade de botar pra fora e de pegar aquela pessoa que causou aquele mal a ele. É diferente. E é diferente também a vítima. A vítima, por exemplo, de um crime de estupro, de um crime de homicídio, porque ela pode estar ferida, ela pode estar machucada. Uma vítima de estupro, ela vai estar ali. Meu Deus, sabe como. Então, eu acho que esses tipos de vítima, a aproximação, ela tem que ser muito sutil. Você não pode ser, não pode levantar a voz. Você tem que ser, você tem que tentar entender a conversa daquela pessoa pra você conversar com ela. Se for uma pessoa que gosta de carro, que gosta de andar, sei lá, de passear de bicicleta, você tem que interagir com ela como se você fosse um ciclista também, pelo menos de final de semana. Por quê? Porque aquilo ali vai fazer, você vai construir... Ganhar a confiança dela. Exatamente, Tati. Opa, posso chamar, Tati? Pode, claro. Como não? Então, Tati, você estabeleceria com aquela pessoa uma conversa de igual para igual. O que eu acho, assim, é que eu sei de pessoas que querem ser superior àquela que está ali na sua frente. E isso não é legal. Isso não é legal porque a pessoa já chega por baixo. E se você tenta ser superior a ela, pior ainda. Então, eu lembro de uma passagem quando eu fazia direito na faculdade, e eu tive uma grande honra de ter um professor chamado José Dorval, e ele é um mestre, hoje ainda é professor de direito, e ele é delegado de polícia. E eu escutei de alguém, de um outro amigo, dizer que participou de uma interrogatória com ele, e viu uma coisa, assim, que ele nunca tinha visto na vida. Ele conversava com um possível agressor de forma que parecia que estava passando com um colega que já viu há muitos anos, e ia para ele para o estádio de futebol todos os dias. Qual o time que ele gosta? Como gosta daquele jogador? Não sei o quê. Então, o papo dele era desse jeito. Mas só que, dentro desse papo, ele soltava as coisas, e ia colhendo o que ele queria. Que eu acho que isso que é importante. É como nós falamos, há alguns momentos atrás, o padrão não está aí. Então, você pode deixar a pessoa à vontade com a sua conversa, tratar bem, oferecer uma água, você quer uma água, isso é aproximação. Ela tem um bom mozinho. Eu fiz isso. Por exemplo, a Mieco está aí, beijo para tu, Mieco, é sempre bom ter ver tu por perto, tu traz muita energia para o cinema. Mas não tem sorteio hoje, não. Porque todo sorteio você ganha, viu? Ela é só estuda. Nossa, todo sorteio eu levo. Hoje não tem sorteio, não, viu? Mas um beijão para tu. Tu mora no meu coração. Aí, nós viajamos, passamos aqui do interior, passamos uma semana fazendo o retrato falado, de internado crime. A Mieco estava lá. Então, um dia antes, quando a gente ia começar, eu disse que eu sabia que era uma adolescente, dizia uma criança que ia ser entrevistada, aí eu disse a Mieco, vou comprar chocolate. Ela, não, vou comprar duas caixinhas de chocolate e vou para essa entrevista com essa menina. Vou levar para a sala. Porque eu já sabia, mais ou menos, que era uma criança. A maioria das crianças gostam de chocolate. E foi bom isso, porque o chocolate me aproximou dela, me aproximou da mãe dela, porque a mãe dela estava presente e a questão que tivesse o maior com ela, um responsável. A mãe dela quebrou, quebrou assim, uma norma que tinha de ela não comer chocolate. E eu comecei aquela maior complicidade com a menina. não, mãe, eu devido aqui com ela, não sei o que e tal. Então, de repente, a menina estava super gente boa comigo. Falou, e foi importantíssimo o relato dela. Eu lembro que você contou uma história de uma menina que também estava super travada, que estava com a mãe, e aí você estava escutando as místicas de relaxamento. do funk, eu não tenho nada contra funk, eu simplesmente não gosto, mas eu não tenho nada contra quem gosta de funk. Você quer ver alguma história? Claro. Eu achei legal. Para aproximar, realmente ela estava muito travada, ela não, tudo que eu perguntava, ela mal balançava a cabeça, estava com óculos escuros, o óculos cobria, os olhos dela, e isso dificulta muito, pelo menos para mim, como entrevistador, porque eu gosto de estar vendo os olhos, os olhos dizem muitas coisas, e o olhar, a forma que eu olho as imagens. Precisa uma atenção no que você está falando, porque pela reação da pessoa. E eu falava, e ela balançava a cabeça muito mal, que sim ou que não. Aí eu percebi que estava difícil, e eu costumo sempre colocar uma musicazinha para acalmar, uma musicazinha instrumental, uma musicazinha, uma coisa desse tipo assim, e eu vi que aquilo não estava funcionando. Aí foi quando eu perguntei para ela, não está gostando da música? Aí ela olhou para mim assim, com muito mal, balançou a cabeça, que não. Aí eu disse, eu também não gosto não, porque essa música aí eu sou obrigado a colocar. Eu gosto mesmo, é de funk. E quando toca... Por que eu disse isso? Porque eu achava, porque ela era uma meninazinha humilde, era uma meninazinha... Isso, veja bem, eu não estou falando aqui, não é nenhum tipo de... Como é que a gente chama hoje? A palavra mais usada que a gente chama hoje é discriminação ou algo do tipo, não. Eu achava que pela idade dela, ela curtia essas coisas. E a meninazinha humilde, ela deve gostar desse tipo de música, ou música parecida, samba, ou qualquer tipo assim, mas na hora saiu funk. Eu ia por ele dizer samba, rock'n'roll, mas na hora a música saiu, foi funk. Ou vai ser agora, ou não vai mais. Saiu de imediato. Eu gosto mesmo é de funk. Agora, tem um problema. Toda vez que eu toco funk, eu me levanto para dançar. Eu não consigo me segurar. A menina olhou para mim, viu esse cara, careca, gordinho, dançando funk do lado dela, ela não aguentou. Então, ela deu uma gargalhada que tirou o óculos para enxugar a lágrima. A mãe dela, que estava perto, também não aguentou. Então, daí o que aconteceu? Quebrou o gelo. Então, ela quebrou o gelo, ela relaxou com aquilo ali. Aí, não pediu para desligar a música que estava tocando. A música começou a rolar. E ela tirou o óculos e começou a interagir comigo. Então, foi algo que eu fiz assim. Não foi aquela coisa pré-meditada. Apenas eu utilizei desse artifício para diminuir aquela distância, aquele abismo que estava havendo entre nós dois. Mas há pessoas que você não consegue. E você tenta de outra forma e você não consegue. Paciência, não é? Então, você não pode conseguir com todo mundo. Tem que ser um pouquinho de perito papiloscopista e também psicólogo, para você entender. É claro. A gente exercita muito a nossa mente nesse sentido, procurando essa identificação, a identificação humana que é o teor da nossa profissão, que é o alvo da nossa profissão. mas mesmo assim, a gente encontra dificuldades em tudo como você encontra em locais de crime. A gente também encontra e às vezes não são fáceis os obstáculos que a gente tem com a idade de crianças que chegam de 11 anos de idade com crimes pesadíssimos e que você tem que superar aquele seu contato que nem que você esteja em casa e você desabe em casa como já aconteceu comigo, porque eu também sou um ser humano, eu tenho filhas também, duas lindas filhas e aí a gente chega em casa e eu não matava, minha esposa já me acalentou algumas vezes por conta de chegar em casa arrasado pelo trabalho que eu tinha realizado. Sim, imagino. E até essa sua fala, eu vi uma pergunta que a Maguilma fez, se você se prepara antes para a entrevista, se tem algum preparo? Ela estava perguntando. Tem, tem. Normalmente, quando, eu sempre costumo todas as vezes, todos os dias quando eu abro os olhos de manhã, eu costumo agradecer a Deus por ter conseguido abrir os olhos, conseguindo ver o dia, conseguindo ver a pessoa amada do meu lado, a respirar. Isso é uma coisa que eu faço todo santo dia. E todas as vezes que eu tinha um retrato falado, eu ia fazer um trabalho desse tipo, o meu confessionário, o meu lugar mais solitário é banheiro. É banheiro, você entra, você bota ali no box, liga o chuveiro para fazer barulho porque você pode chorar e as lágrimas se confundem com a água que está saindo do banheiro. E no banheiro, eu sempre, desculpe estar usando assim banheiro, mas é verdade, eu estou sendo bem realmente com você. E eu pedia sempre a Deus para guiar minhas mãos, criar minha mente, guiar meu coração para que aquele trabalho que eu iria fazer daí um pouco desse um resultado e de alguma forma ajudasse aquela pessoa que está ali na frente. Essa é a única, o único preparo que eu fazia. O resto, ele jogava nas minhas mãos, se desse certo, ótimo, se não desse certo, foi talvez alguma coisa no meio do caminho que não deu certo, talvez eu não tenha orado melhor para que o resultado fosse favorável. Esse é o meu preparo sempre, sempre. Eu juro pela minha alma que o meu preparo sempre foi esse. Muito bonito, parabéns. De coração que você faz o seu trabalho. Por isso que sai esse trabalho muito bom. O Cadu também falou aqui que na realidade, quando a gente estava falando daquela questão de padrão da entrevista, ele falou que na realidade é um protocolo, mas ele é aplicado para um retrato falar do padrão. Cada entrevistado tem suas peculiaridades emocionais e nuances que cada perito tem que avaliar como se adequar para a área, que é o que a gente tem que saber. Exatamente. Ele foi perfeito nessa colocação porque chega alguém na sua frente e você tem que fazer uma análise, tem que ser rápido. É como o nosso trabalho de perito para filoscopista, quando diante de retrato falado, principalmente porque os outros trabalhos com imagem são mais frios, porque você não tem contato físico com ninguém, quando você faz um exame prosopográfico, uma projeção de disfarces, essa coisa toda, você não tem um contato físico, você pega uma imagem ali na sua frente, é diferente, mas quando você faz um retrato falado e tem um depoente na sua frente, você tem um contato físico, esse seu contato físico, é como o policial que está na linha de frente, que entra em um lugar e que está com a arma, quando ele se sente ameaçado, ele tem pouquíssimos segundos para reagir, para sacar, para atirar, alguma coisa desse tipo, eu vejo, eu sempre faço essa, eu gosto de fazer essa analogia, porque quando alguém entra na minha sala, mesmo sabendo, olha, vai uma pessoa assim, porque está descrito lá no pedido, no ofício, quem é a pessoa, qual é a idade, aquele negócio todo, mas quando, a qualificação do depoente, mas quando ele entra, você tem que olhar, poderiam fazer uma análise rápida, tá, de toda aquela estrutura social também, da pessoa, porque se eu sento com uma pessoa aqui, humilde, como já tentou, já fiz, uma pessoa que mal conhece o celular, tá, conhece televisão, só essa televisão de, como é que a gente chama, assinatura e aberta, só a TV aberta, não é, então, sempre na sua frente, mora em uma comunidade, é rural, então é uma pessoa que às vezes ela não teve, pô, das coisas da vida, não teve acesso a tecnologia, não teve às vezes acesso a um estudo melhorado, entendeu, então o que é que acontece, se a pessoa tem uma fala diferente, ela tem uma pronúncia diferente, o vocabulário diferente, e se você senta diante de uma pessoa dessa e começa a ser completamente sofisticado com ela, você vai acabar com aquela empatia, você não vai ter empatia, então você tem que chegar e aprender isso também como entrevistador, você tem que chegar sempre, se aproximar daquela pessoa o mais rápido possível, mas, como a gente falou, mantendo o padrão, você é o entrevistador, você pode até em alguns momentos deixar a pessoa desabafar um pouco, eu comecei com, certa vez com a psicóloga, a gente começou, teve um papo muito grande, não sei se ela está aí nos ouvindo, Margarida Curado, ela disse, não é paulista, mora aí pertinho de você, é uma pessoa que eu adoro muito, uma grande psicóloga, é uma pessoa muito querida por mim, e ela me disse uma vez, eu estava assim muito trancado em relação, eu começando querida, querida, veja uma coisa, eu às vezes vou fazer uma entrevista para construir um redato falado de uma pessoa que sofreu um estupro e a pessoa quer contar detalhes para mim, detalhes do que aconteceu, detalhes que não me interessa para a construção da imagem, porque até nisso eu tenho que saber filtrar, aí eu disse, o que eu faço diante dessa fala espontânea que a pessoa está tendo em relação a esses detalhezinhos que aconteceu com ela durante o fato, aí ela disse, deixe, deixa falar, não diga nada, apenas escute, porque é para o que você faz, né, da pessoa, da pessoa e também o seguinte, talvez tenha surgido entre nós dois ali um laço de confiança muito grande e ela está me utilizando ali para desabafar mais ainda, coisa que talvez ela não tenha falado para ninguém, então ela disse, olha, deixa ela jogar para fora, deixa ela, ela está te usando ali como alguém que está trazendo confiança para ela, então ela vai se abrir mais ainda e isso vai te ajudar na construção, então hoje é isso que eu faço, tá, eu prefiro que não conte, porque em algum momento até eu digo, olha, você não precisa aqui contar detalhes, tá, que não vai interessar para a construção do nosso trabalho, eu quero que você localize, você tem que se localizar no ambiente, eu quero que você se, tente ver a imagem da pessoa, sei que vai é sofrido para você, mas que você tente reviver isso, que apesar de tudo, ela está ali, ela é uma vítima novamente, ela está, é que a gente, é uma revitimização, né, que é o processo de você ser vítima novamente, quando você fala de todo aquele fato que te aconteceu, mas também não deixa de ser uma forma de você botar para fora e você fica mais aliviado, então é mais ou menos por aí que eu faço, é, E aí até a Nath aqui, ela estava perguntando assim, quais cuidados devemos ter para não induzir o entrevistado? Muito bom, é, já aconteceu em várias entrevistas, a pessoa perguntava assim para mim, olha, ele tinha os olhos pretos ou, eu não sei qual era, aí, o senhor assim, olha, uma pessoa assim poderia ter olho preto, olha, eu não sei, eu não estava lá, então, aí eu sou muito assim, direto, sabe, eu não sei, quem estava lá era você, então você tem que tentar lembrar, ver se era castanho ou se era preto, acontece muito isso quando você está com menores de idade com acompanhante, porque aquele menor, na maioria das vezes, ele já falou para o acompanhante, para o responsável, mãe, pai, um tio, às vezes o marido, já falou para ele o que tinha acontecido, aí, no momento, ele vai e pergunta para a pessoa que está com ele, olha, tu acha que era assim, aí, aí eu vou intervir na mesma hora, digo, olha, ele não estava lá, quem estava lá era você, tá, então, você é que tem que escolher, você é quem tem que lembrar, tá, te fazer um esforço para lembrar, e não é ele, tá, ele não pode, ou ela não pode te dizer nada, ela não estava lá com você, agora, se por acaso as duas estivessem no mesmo momento, sim, aí é uma outra, uma outra coisa, se fosse duas testemunhas de um crime estivessem no mesmo momento, aí, beleza, eles podem trocar ideia, para você ter uma, uma ideia, é, é, assim, não é indicado você fazer um retrato falado com duas testemunhas, ou, até mesmo, duas vítimas que viram o agressor em momentos distintos, não é indicado isso, se chegar para qualquer um dos colegas aí, eu pelo menos não faço, olha, estavam os dois no mesmo momento, não, não, um foi, entrou numa loja e pegou, e o outro foi numa loja lá na frente, então, eu vou fazer primeiro com esse, e depois eu vou fazer com o outro, por que isso? Porque pode ser outra pessoa, porque senão eles vão acabar, né, um influenciando o outro, né? Exatamente, o que tiver mais poder de persuasão, vai jogar em cima do outro e dizer, ah, não era assim, ah, não, não, rapaz, ele era desse jeito e termina, sai do rosto. Ah, verdade, realmente, né, aí vai mudar. Exatamente isso, perfeita a sua lógica, Tati, então, eu não faço, tenho que separar, mas em relação a esse, essa indução, tá, eu procuro nunca fazer, era justamente isso que o retrato falado, desenhado, ele trazia, porque, se eu chegar, olha, não era esse oval assim, não, como eu falei na outra vez, não era esse oval, não, aí você vai dizer assim, não, realmente, esse oval tá melhor, por quê? Porque eu tô, de uma forma tal, eu tô induzindo, você escolher aquele oval que eu produzi, né, então, isso é muito preocupante e você nunca, nunca, jamais, deve, que a sua, ele tinha uma roupa laranja, laranja, qual a cor laranja? Era essa aqui? Ora, quando você pergunta, era essa aqui, você tá, em tese, você não imagina, você tá induzindo, olha, tem um monte de laranja aqui, qual que você acha que é mais parecido? É completamente diferente a pergunta, não é verdade? Então, você acha que era assim? Aí ele, ah, eu acho que era, aí você tá induzindo. Entendeu, entendeu, Tati, então, essas coisas, você vê que, é uma besteira, mas que, em tese, ela tá vendo aí do sangue. Sim, detalhezinhos, né? Tem uma pergunta aqui que eu achei bem interessante, do Fábio, ele falou que o feeling dos primeiros minutos da entrevista são cruciais, né? Em tempos de pandemia, ele tem feito retratos via teleconferência. Existe alguma diferença que você deslumbra nesse caso? Por exemplo, fazer a entrevista pessoal de conferência? com certeza. É, eu acho assim, sabe, o Fábio, obrigado pela pergunta, foi excelente, tá? Eu acho que quando você, você trabalha com, com, eu diria assim, sentimentos, em entrevista, você tem que ter sentimentos ali, tem que rolar, é química, em entrevista, tem que rolar, porque senão você não tem um bom resultado. Então, você tem que sentir que aquela pessoa tá falando uma coisa, verdadeira. E às vezes a gente ainda é enganado. Você imagina por uma teleconferência que é uma coisa altamente fria, não é? Então, você quando tá com alguém pessoalmente, eu sei que a gente pode, inclusive, conseguir resultados positivos num retrato falado por uma teleconferência. Claro que sim. Claro que pode acontecer e o resultado ser maravilhoso. Mas, eu acho que falta esse contato. O retrato falado, na minha opinião, ele tem que haver até hoje, até hoje que eu fiz com 10 anos, eu sempre percebi isso. Você tem que sentir a pessoa, e como a gente falou anteriormente, tem que haver uma empatia pra que você consiga sentir os sentimentos daquela pessoa. Tem gente que quer te enganar. Tem gente que, na escolha das peças, vai te enganar, vai tentar, porque conhece o criminoso, ou porque tá com medo, não quer dizer quem é, ou porque tá ali só por estar pra dar uma satisfação, ou então acha que quer aparecer de alguma forma. Porque tem gente que faz isso mesmo. Ou então não quer dizer nada, ou então tá mentindo, porque, na verdade, não aconteceu aquele crime. Como eu já falei anteriormente, no caso do estupro da menina, que começou a criar alguém que não existia, e depois o comissário falou, até eu falei pra vocês, eu acho que você tá lembrado disso. então é válido um trabalho, Fábio, por teleconferência? Sim, diante de um momento que nós estamos passando agora, é válido, é válido. Mas, na minha opinião, se o trabalho do retrato falado, ele deve ser sempre feito pessoalmente, até por conta desse sentimento que rola entre o entrevistador e o entrevistado, entre o perito papiloscopista que tá preparado ali pra curar essas informações, eu acho que isso é muito importante, isso é muito crucial, pra você ter um trabalho de qualidade e um trabalho que você possa ter um resultado muito positivo. Ele até fez outra pergunta também aqui, o que vocês acham de uma conversa prévia com o delegado? Em alguns casos onde no depoimento ficou algumas brechas ou informações truncadas e na entrevista ocorre uma nova versão dos fatos? Excelente! E perguntou? O Fábio também. O Fábio, eu não costumo, eu não costumo falar com ninguém. O que eu digo pros delegados que eu dizia sempre nas aulas é o seguinte, ó, quando eu dei aulas pra agentes, pra delegados que eu tive oportunidade, eu sempre dizia assim, olha, o retrato falado, você não deve, antes de mandar fazer o retrato falado, mostrar a primeira imagem. Você não deve mostrar livro de suspeito, nada. Porque a partir do momento em que você mostra isso para uma vítima, você tá induzindo ela alguma coisa ali. Tá? Então, eu acho que o perito papiloscopista vai tirar isso da mente dela de uma forma bem sutil. Isso é importante. Segundo, eu não gosto de conversar com o delegado antes, eu gosto de conversar com a pessoa que ele mandou. Depois, sim, eu converso com ele, doutor, olha, a pessoa falhou muito nesse aspecto, estava, depois disso, eu vou colocar no laudo, claro, mas antes, eu digo, olha, houve muitas falhas, as pessoas, eu não sei se era um nervosismo, mas ela foi muito assim, irregular nas escolhas das peças, ela não foi uma pessoa precisa, tá? Eu acho que a gente podia tentar de uma outra vez, mas mesmo assim, eu senti que ela estava calma, então não precisava ter esse tipo de comportamento, eu acho que ela está dissimulando alguma coisa, então eu converso com ele nesse sentido, agora, antes, não. se ele quiser conversar comigo, ele vai falar e eu vou ficar, ah, beleza, não, tranquilo, eu vou analisar, eu não dou minha opinião no que ele está dizendo, eu escuto, mas eu vou agir do meu modo, do modo que eu sempre ajo dentro do meu trabalho, eu posso até pegar alguma informação que ele deu, que é interessante, e soltar assim de uma forma despercebida dentro da entrevista, se eu achar conveniente, se não achar, eu não vou tentar também me induzir pelo que ele está, que ele está vendo, porque uma coisa é você me entrevistar, tá, você me entrevistou, e outra coisa é outra pessoa me entrevistar e trocar ideia com você, é diferente, né, então, coisas ali podem ter sido ditas ou talvez não perguntadas, né, isso pode acontecer também, agora, o que é que eu faço, eu sempre faço um resumozinho da história que a pessoa me contou, isso é de praxe, eu faço esse resumo e coloco no lado, quando perguntado, o depoente falou o seguinte, o que aconteceu isso, tal dia, tal hora, eu faço um resumozinho, que é pra ajudar, inclusive, a autoridade, ele falou uma coisa aqui nessa história que não tem no depoimento dele, tá, o depoimento dele tá em forma diferente, então, pode auxiliar, mas eu tenho muito cuidado com isso. Sim, e até a Marinalda também falou aqui, ó, que geralmente as vítimas nos falam coisas que elas não falam a autoridade policial, já aconteceu várias vezes comigo, né, então, é isso que você tava falando. E a Mariana, a Mariane, ela falou assim, como proceder quando o declarante informar que já fora mostrado foto do suspeito na delegacia antes, ah, é aquilo que você falou agora. Você vai fazer, mas aí você vai perceber que pode haver uma indução, alguma coisa, mas você não vai deixar de fazer, entendeu? Você pede pra esquecer, ó, passa uma borracha no que tu viu e bota da tua cabeça pra fora que tem agora. Então, você tem que levar ela pra esse caminho, isso é muito importante. Sim, deixa eu ver aqui. E quando, nossa, a gente tá faltando cinco minutos pra acabar? Ai, não, muito rápido. meu Deus. É tão rápido. É porque eu falo muito. Não, imagina, é que tá, é assim, o assunto é muito interessante, né, uma hora passa tão rápido, é, eu tinha ainda um monte de perguntas aqui. Marca outra que a gente faz. vamos marcar outras, a gente vai... Vamos, entrevista dois, entrevista dois. Eu tô pra marcar também com um perito papiloscopista lá de Goiás, né, o Bruno, pra falar sobre microexpressões faciais, que também é bem legal, né, Pedro? É uma técnica também que ajuda, né, na hora da entrevista, né? Ah, claro, claro que sim, claro. Então, assim... Eu ia falar, inclusive... Oi, pode falar. Eu tenho um assunto aqui pra falar interessante sobre uma pesquisa da Universidade de Portugal, né, sobre entrevista, pra você facilitar, mas o tempo não é mais suficiente. A gente marca outra, né? É bem interessante porque... É bem interessante porque esse assunto, ele não vai só ajudar a você fazer a entrevista, né, para um retrato falado. Pode ajudar a delegados, a comissários, a fazer entrevista para... de interrogatórios, de suspeitos dessa coisa toda, entendeu? Então, é muito interessante a prática, né, e esse tipo de metodologia que eles criaram. É muito interessante. Eu queria abordar aqui de uma forma bem legal, mas a gente pode fazer uma outra, com certeza. Vamos marcar. A gente marca a continuação aí com você. Vai ser um prazer muito grande. Opa! Prazer todo meu. Vou deixar até guardado aqui as perguntas, ó, pra fazer... Agora mesmo, não... Com certeza. Agora tem um aluno aí, o Paulo, que ele tá me ajudando, ele me manda as perguntas aqui pelo Telegram, então fica agora gravado aqui pra mim. Eu tenho até uma assessorinha agora. É, é muito legal. Dá um abraço pro Paulo, a gente boa. Aí eu guardo aqui e a gente continua na próxima... porque eu acho que vai cair daqui a pouco, né? Porque a gente começou umas sete e pouco, agora já são sete e cinquenta e sete. Logo, logo vai cair. Deixa eu dar um beijo aí pra todas as pessoas do ITB que estão nos assistindo, os meus amigos que estão aí, já vi o Fred, o Fred Amaral que tava aí, minha filha passou aí também, beijo pra você, Lu, Lu que é a irmã do meu gênero, uma pessoa fabulosa também, que está aí, que apareceu, abração, beijão, beijão pra todos vocês, pro Paulo, pra... É porque tanta gente, Marinalda, cara, beijão pra tu, Ju, beijão pra tu, Magui, uma Márcia, beijão pra todos vocês, olha, eu adoro vocês, adoro estar aqui, essa coisa tá me deixando quase louco, eu quero sair pra encontrar todo mundo, abraçar todo mundo, sem máscara, sem nada, não é possível, Tati, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, conte sempre comigo, se você quiser marcar entrevista, dois, três, quatro, cinco, não tem problema, a hora que você quiser, bate o fone, pode estar o dia, a gente se ajeita, e a gente tá aqui presente, porque pra mim, é um grande privilégio estar aqui, tá, Deus tem me tratado com muito carinho, e essas oportunidades pra mim são únicas, são ímpas, né, então eu adoro estar aqui, você não sabe o quanto eu me sinto feliz, o quanto eu estou feliz em estar hoje aqui com vocês, tá, e sempre contem comigo pro que der e vier. Então, nós que agradecemos, assim, é sempre um prazer, é um show, como o Cadu tá falando aqui, né, é sempre um show, a live com você. É a bondade, Cadu mora no coração, adoro ele. É, o pessoal, todo mundo tá te elogiando muito, né, porque todo mundo sabe o trabalho, o amor que você tem, né, pelo que você faz, e assim, a gente sente isso em você falando, né, e assim, é um prazer muito grande, e assim, a gente grava quantas lives foram necessárias, aí, porque é sempre muito bom, assim, eu nem vejo o tempo passar, né, com conversão. Ah, coisa boa. E é muito legal, contando os casos, né, a gente aprende muito com você, né, muito obrigada. Obrigado, eu também. Agradeço também todo mundo, aí, pela participação, a gente vai deixar essa live gravada, né, no nosso canal do YouTube, provavelmente vai ficar amanhã gravada lá, e aqui no Instagram fica gravada também, né, mas no YouTube a gente faz o, o Paulo me ajuda, pra fazer uma edição, aí na gravação, né, e aí a gente deixa lá pra vocês também disponíveis. Todas as lives aqui, a gente tá deixando lá no canal do YouTube, vocês podem ver na descrição da bio. Vamos fazer um joinha pra nossa foto, ou a caneca. Ficou legal aquela da caneca. A minha é de mandala hoje, não é da papiloscopia. Eita! Que Deus. Obrigada, hein? Cadu, beijo grande pra você, Cadu, você mora no meu coração sem pagar aluguel. E Tati, você também, tá, é vizinha dele, mora no coração, não paga aluguel, ainda fica com as pernas balançando assim, no lado de fora. Obrigada, beijo grande pra todos vocês. Um beijo, e muito obrigada, gente. Boa noite. Até mais. Tchau.